A gente que é gaúcho sabe como é importante manter as tradições. Dividir um chimarrão, um bom churrasco, tomar aquele café com os amigos. São essas coisas que fazem diferença em nossas vidas. E é justamente por acreditar nisso que Nescafé está convidando todo mundo para participar da Semana Farroupilha. Celebre a história e a cultura gaúcha com quem tem muito orgulho de fazer parte da tua vida. Para todos os começos, Nescafé. Nescafé